Oi oi pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo é bom dia para todos vocês aí né eu gosto de sexta-feira aí né hoje aqui eu vou adotar essa casinha aqui essa casa de porco novo isso aqui eu comprei o Jadiel, Jadiel Colatino né que eu tenho o canal ele que me foi e hoje eu vou cozinhar ela para almoçar meio dia é que é uma casa bem gostosa aqui ó porque ele queria agora aqui é só na macaxeira e milho e batata doce né aquela escolhiazinha de batata não é buscar na roça que eu estou lá com o Rio Beto ele vai ficar lá direto para ajeitar agora fica umas carnes boas não é nada fica viu só que é de coisa natural é é bom demais aí eu daqui a pouco eu vou cozinhar ela sim para lá almoçar né inclusive nesse vídeo vai mostrar umas coisas que eu vou lá para o Palmeira amanhã né foi ela tá passando necessidade aí tem um primo meu colega meu lá aqui mora em Maceió aí eu vou dar para levar umas coisinhas ali não dá para levar ali a mãe mandou umas coisinhas o Palmeira mandou outro eu também vou dar outro né é umas coisinhas para ela lá e seu João vai mandar uns peixes para ela também seu João é responsável dos peixes né é que não for mais tarde é que eu vou buscar os peixes lá na casa dele porque é para levar de noite é para levar para ela né levar para ela lá ela mora em Palmeira né o jejum dela ela sai lá na Santa Maria chegando né aí dá uns peixes de preço para ela é aí eu vou mostrar aqui as coisinhas que eu vou levar para ela né pronto aí eu mandei essas coisinhas aqui para ela eu vou levar né aqui é meu Palmeira e da casa de mãe também é e Vitória também é e Célia vai mandar um feijão aqui ó oi Célia mandou um feijão aí mandou um feijãozinho de corda né Valmeira e Vitória tudo e mandou né é verdade pessoal e a gente também vai mandar umas coisinhas também é né é que foca aí vai trazer ali depois de buscar lá buscar as coisinhas né que é para lá para ela hoje eu trouxe um leite doze de leite para levar também né Oi né que não for madrugada eu boto no carro aí eu levo a Palmeira que uma palmeira bisseguinha ela vai pegar na boca de pau é na geladeira o leite aí é verdade né ajudar o outro né é o próximo verdade aí é isso aí pessoal agora vamos começar aqui a cortar a carne de porco é a carne depois aqui tá né E aí e eu vou gostar de tirar as carmas e já soltou assim separado Começou a fazer carne hoje e amanhã que eu ligo Segunda-feira podia estar na botana Tua mãe já gosta assim, agora você diminucia só Você vai fazer a torre também? Você vai fazer a torre também? Sim mãe, eu vou fazer a torre também. Vou fazer a torre também. Eu vou fazer a torre também. É para deixar o torcinho para eu fazer a torre que eu gosto. É um pouco bem grande. Verdade. É uma coisa que eu gosto de fazer a torre também. É muito bom na lava. Olha só. Pronto, só acabei de cortar. Aqui a carne, né? Vamos fazer duas cozinhadas. Esse aqui já é um cozinhado. E esse aqui é o cozinhado que eu comprei três quilos. Três quilos de carne. E aqui é para fazer o torre também. Esse aqui eu não vou nem... Vou só fazer o estalhozinho que fica melhor. Vamos fazer o torre também. Uhum. Essa parte aqui é a gordura do... Eu acho que é uma banha, né? Ah! Eu acho que é uma banha, né? É um sucesso. É um sucesso. Ela é muito mais feliz Isso aqui é a fazer o seu giro. Agora vai a teperar aqui. Agora vai a lavá-la, vai a teperar, né? Vai a lavá-la. Vai a lavá-la e vou cortá-la aqui, as verduras. Vai a lavá-la. Os limpeitos da cama estão cortados, né? Tá. Vou botar o ciclo do ciclo. Quer tomar as tuas? Já tá assado pra cá ou não? Não. É. Pronto. Primeiro. Aqui, tudo mais a casa de galinha, já. E a casa de boite, né? Verdade. Ótimo. Olha que tá dentro. Segura roxa, tomate, cheiro verde. Agora a água aqui é quase nada de água aqui, né? Só um pouquinho mesmo, né? É, um pouquinho mesmo. Um pouquinho nem agora não é. Só daqui a pouco vai dar uma água ali. É, pessoal. Porque é que ela sobe nem de água aqui ainda. Aqui ela tá pronto, mas aqui é a canjala. Tá. Aquele fogo tá só no braseiro aí, ó. Olha aqui como ela tá ficando. Tá o moio meio doce aí, né? O racinador desmoio aqui. Aí agora tá o cheiro dessa carne aqui, viu? Cheiro do nada, viu? Daqui a pouco ela tá pronta aí, né? Cinco minutos, peraí. Ela tá... Vamos lá no saco. Vão, vamos lá! Vamos lá! Pronto? Pronto, né? Vamos ver. Se vir na sua voz. É. Ganchou. É. Vamos lá. Tá funcionando? Vou gravar. Aí vai. Chegou que tá amarelinha, espia? Tá, deu. Ai, é delícia aí. Só falta uma pava. Quando eu guardei uma ou outra cozinha, eu vou comprar uma pava e vou comer. Pronto, é. E pava, agora vem. Só falta uma farinha, né? É. Só falta uma farinha, né? É. Só falta uma farinha. A farinha mais preferida é a carne de foico. E é? É. Com carne de boi, eu não gosto muito. Também não gosto não. Eu compro porque essa eu tenho que comer, né? Carna de boi, né? É. É. É verdade. Acho que eu vou amassar aqui, que eu tô com calor. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É, mas assim, ó. Dá certo. Olha aí, vai. Vai se apoiar. Vamos tomar a tinta aqui na parte. Olha. Vai dar tudo. Olha. Está quase safinha. Vai dar tudo. Vai dar tudo. Eu gosto de estar aqui bem. É esse assim, né, gente? Foi esse que eu cortei lá no grande. E você não vê esse aqui, ó? É. Esse toicinhozinho, sabe? Não pode comer muito, né? É, tem que ter cuidado. Tá, o calor, viu? Daqui a pouco ela vem. Tá, o calor, tá, o calor. A coisa assim é? A coisa aí! O que é? A moleque? Então é só um olhizinho, mas eu estou aqui na boca. Pronto, todos já colocaram e agora vamos comer. Eu vou comer macaxeira de luz, olha o que eu quero ver a luz da roça. A água está doida. Vem, se tem a maranhão. Ah, vou pegar as caras que eu sei para ele. Já deixei aqui para mim, né? Foi. Não tem mais, é um carne de fú. Cebolinha não, né? Não gosto de nada. Não gosto de cebola. Eu não? É muito amarga. Eu já. Fica muito bom, né? Eu comi, ficou bem gostoso. Ficou bom. Boa abata. Tá bom o pitaquinho? Hum? Tá bom aí? Tá bom. Tá gostoso. Tá gostoso. Tchau. 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 no carro tem mais batata também, né? tem, no carro tem batata aqui aqui, aqui tem mais batata, né? batata aí só dá boa semana, né? e vai cargar o carro vai cargar o carro agora ou depois? mais tanto, que tem a mais vamos encerrar o vídeo aqui vamos lá um cimento, deixa um baixo aqui não sei o que eu ia aí agora agora vamos encerrar o vídeo, né? é bom vídeo que fizemos hoje, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser tchau gente, um abraço tchau pessoal